Música Fala galera, Capitão Fernando aqui pra mais um Nova News E de acordo com a Deadline, Aston Mount que interpreta o Capitão Pike e Rebecca Romain que interpreta a número 1 Não voltaram pra terceira temporada Na verdade o que eles estão falando é que o contrato dos dois atores era apenas para a segunda temporada O que não é nenhuma novidade sabendo que ambos são da Enterprise e que a hora que a Enterprise está consertada eles em teoria iriam embora da série Agora, algumas coisas tem que ser ditas Primeira é que a Deadline não falou nada do Ethan Peck que interpreta o Spock Isso quer dizer que talvez o Spock tenha contrato com uma terceira temporada Outra coisa é que a Deadline normalmente não é de cair em rumores Na verdade é uma fonte muito segura de informações Por exemplo, foi a Deadline que falou que o James Gunn estava de volta para Guardiões da Galáxia E essa notícia aparentemente está certa Então quer dizer que a Deadline é uma fonte segura de informações Outra coisa, o fato deles não terem contrato para a terceira temporada Não quer dizer que não poderemos ver participações especiais Tanto do Pike como da número 1 Aliás, o fato da Deadline ter enfatizado a número 1 a Rebecca Romain Pode ser que ainda tenhamos mais número 1, mais a Rebecca Romain Na segunda temporada de Discovery Até agora ela só fez uma participação especial O que quer dizer que talvez ainda tenhamos mais Certo? Afinal, por que dar essa importância tão grande para alguém que só fez uma pequena cena? E, finalmente, eu acho que o Pike muito provavelmente reaparece Pode não ser em Discovery, pode ser até numa série própria dele Mesmo porque eu, Fernando, acho que seria muito mais inteligente uma série do Pike na Enterprise Com a Rebecca Romain e com o Itenpec como o Tenente Spock Do que uma série da Sessão 31 Porque, apesar de você poder ter amado a Sessão 30 ou apresentado a Star Trek Discovery Muita gente não gostou, certo? E, apesar do anúncio, é isso só ia ser trabalhado após um final de uma temporada Agora, o Pike do Itenpec parece ter agradado muito mais Até pessoas que amaram Discovery, pessoas que não gostaram tanto Concordam que o Pack foi uma boa adição para a série Isso quer dizer que o que faz com que você tenha mais chances De pensar numa série para ele à frente da Enterprise Sem falar que o Aston Maltz é um ator muito mais barato do que a Michelle Yeoh Agora, eu só estou dando conjectura e opinião, tudo bem? Mesmo porque, vamos lembrar Todo mundo tem direito à sua opinião Você tem direito à sua opinião O que você não tem o direito é ofender o colega que tem uma opinião diferente da sua Temos que aprender a respeitar a opinião de quem ama e de quem odeia Porque ninguém é obrigado a ter a opinião de todo mundo E é nessa diversidade que a gente se encontra sem ofender e sem apelar contra o coleguinha É isso aí, galera! Falou! Tchau! 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 Tchau!